Com a aposentadoria dos 166 aviões Chavantes pela Força Aérea até 2013, vários exemplares foram realocados para decorar áreas públicas em diferentes cidades do país. Um AT-26 Chavantes está exposto no campo de Marte, em São Paulo, em frente ao Centro Logístico da Aeronáutica, ou CELOG, responsável por gerenciar os processos de obtenção e nacionalização de materiais aeronáuticos. Originalmente desenvolvida na Itália pela Air Mac, foi fabricada sob licença no Brasil pela Embraer. A partir de 1977, iniciou-se um processo de nacionalização de itens de uso aeronáutico. Esse exemplar entrou em operação em 1973 e realizou 6.856 pousos, sendo que o último foi em 2003. Na Praça Santos Dumont, em Guarulhos, existiu outro avião Chavantes exposto. Fabricado em 1976, voou até o final de 2010 e foi desativado após 6.273 horas de voo. Foi trazido de carreta de Recife e instalado na Praça em 2014. Pesa 2.4 toneladas, atinge velocidade máxima de 871 km por hora e altitude de 14.000 metros. Os aviões Chavantes entraram em operação em 1972 e continuaram em produção até 1981, sendo o primeiro avião a reação construído em série no Brasil. Eram utilizados para ataque e treinamento. Outro exemplar está exposto em Vinhedo, interior de São Paulo. Ele recebeu nova pintura com as cores terra, verde folha, verde oliva e cinza claro, marcações de salvamento, insígnias, inscrições, matrícula e bandeira, retornando assim as características originais. Essa é a galera da vião, mandou na plancha, cuidado que o bar não vai te pegar. Onda, onda, olha a onda.